Bom dia, o belíssimo nascer do sol, dia hoje está perfeito, jangadinha ali na beira-mar Muito bonitíssimo nascer do sol, algumas pessoas já caminhando pela praia Maré baixa, sexta-feira, primeiro mês de outubro veio um dia belíssimo, viva a natureza, viva Então é Deus, a mão de Deus realmente nos contempla através da natureza e mostra que está equilíbrio, belíssimo Muito bonito, hoje está perfeito Então, uma sexta maravilhosa para todos e que Deus abençoe o nosso dia, que nos leve e nos traga de segurança na jornada do dia a dia